Oi pessoal, boa tarde, bom estar aqui com vocês, hoje outra vez estarei sozinho aí, porém, à disposição de vocês para que me pautem, vamos poder estabelecer esse diálogo que faz a diferença, faz a diferença. A gente está tentando ser uma mídia dialógica, é difícil, não é? É muito difícil. Até para trazer pessoal aí para a entrevista, a gente está tendo dificuldades, sei lá, acho que está todo mundo agora querendo é ficar um pouco fora das coisas, não é? Não posso deixar de iniciar lembrando que sem a ajuda de vocês fica difícil a gente continuar. Hoje teve notícia mais um companheiro aí que tinha um espaço maravilhoso, teve que abandonar o espaço porque não dá alcança para pagar o aluguel. É o pessoal do Barão de Itararé, aí está procurando um espaço mais barato. Não se esqueçam de que estão aí em campanha pelo Catarse, é só se inscrever, uma assinatura mensal de 15, 20 reais. Se não quiser pelo Catarse, você pode pedir boleto, você pode fazer transferência bancária, você pode ir pelo Paypal, pode ir por todos esses outros meios e assim também nós estamos em todas as mídias. Eu fico impressionado com o que aí chamam a... Está tendo uma volta espontânea à normalidade. Isso não é normal, não é normal. Praia, logradouros públicos, montueira de gente sem os cuidados dos indivíduos. Já fez com que aumentasse o número de votos. A França e algumas regiões da Itália também já tiveram que decretar isolamento outra vez, porque o fato de ter relaxado um pouco aí nas medidas, nos protocolos de proteção sanitária volta a recidivar a doença. E aqui, pô, continua a curva ascendente. Nós vamos seguramente bater recorde. Nessa primeira semana de novembro já se contabilizaram 150 mil mortos. Veja, 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 como que pode ser normal uma coisa dessa? É duas vezes a população de uma cidade como Amparo, por exemplo. Como se de um dia para outro desaparecesse uma cidade do tamanho de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíso. Mas estamos falando de gente, é gente que está morrendo. Como explicar, eu fico pensando aqui, como explicar tal irresponsabilidade coletiva? Que, na minha conversa com vocês aí, de terça-feira, um companheiro aí me chamou a atenção sobre isso. Por isso que eu voltei a essa reflexão. Eu não consigo admitir que o império da mediocridade chegue a tais proporções no país. Mas me leva a considerar, como dizia esse companheiro nosso aí, esse amigo nosso, esse ouvinte nosso, esse seguidor nosso aí. E nada diferente se pode esperar de uma pessoa, de gente que mata mendigo. Pratica não sei quantos feminicídios por dia. O governo mata um negro a cada 24 horas, põe fogo em favela, incendeia a floresta, caga na própria água que vai beber, sem nenhum sentido civilizatório. O governo tem um excelente caldo de cultura para as suas necropolíticas. Já até batizaram isso, as necropolíticas do governo. 60 mil mortos pela violência a cada ano. Então, pouco, sem feminismo. Para os crentes, esses religiosos que trouxeram essas coisas dos Estados Unidos, todas essas religiões neopentecostais, vieram dos Estados Unidos dentro de uma estratégia deles lá de dominação. Então, o povo inculto, o povo simples, entra nessa onda, olha para toda essa catástrofe, e diz, é porque Deus quer. É assim que as coisas funcionam. Vamos em frente. Pois é, não é? Por conta da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, eles decretaram, mas foi decretada a emergência nacional. fizeram hospitais de campanha por toda a parte, mas, mesmo assim, o SUS deixou de atender centenas de milhares de casos, como, por exemplo, das cirurgias eletivas. Por conta das emergências, abandonaram o atendimento normal. as ações preventivas, agora estão às voltas com a incapacidade de atender tamanha demanda acumulada. Falha do SUS? Não. Certamente que não. O SUS é... Só não é perfeito porque o governo não dá dinheiro. A falha é da administração mesmo. A emergência, hoje, emergência de guerra, exige planejamento. E o que eles fizeram aí foram ações cosméticas. não aquilo que era necessário. Resultado? 10 mil mortos em junho. Aí, o sistema do SUS, porque não foram atendidos. retrocesso de 12 anos no atendimento de casos eletivos. Em 2020, foram atendidos 188 casos, mil casos, 188 mil casos, contra 218 mil atendidos em 2016. Atendimentos cirúrgicos, um milhão a menos. Como disseram de atender um milhão de casos de cirurgia? Consequência da pandemia, parou também o atendimento de saúde mental. 9 mil casos sem atendimento. Isso aí é grave, porque esse país aqui está em surto psicótico. Está em surto psicótico. Aí, mas, despiram um santo para vestir outro. Mas, para atender a emergência da pandemia, eles descuidaram do SUS. O SUS não deveria ter parado, nunca. E outro sistema de emergência que deveria estar funcionando paralelamente. As três forças armadas possuem esquema para montagem de hospital em caso de emergência e não se dedicaram a atender o público, só ficaram dentro da sua própria esfera militar, o que é um absurdo. Um absurdo. Na Espanha, Uruguai, Argentina, por exemplo, toda a rede particular foi incorporada, foi como que estatizada pela emergência, e incorporada ao sistema público para atender toda a população e não deixar de atender a normalidade. Como diria aí, sai da frente porque atrás vem gente. É assim que diria. sai da frente porque é preciso ganhar dinheiro. Eles fazem isso, eles fazem isso, sai da frente. Veja uma manifestação que se interpõe no caminho. Ele passa com o carro por cima, atropela as pessoas, como se não fosse gente, se fosse coisa. Agora, Rio de Janeiro, o governador Wilson sai de helicóptero como os PM para dar tiro e faz valada. Wilson, eleito na trilha do Bolsonaro, é o sexto governador iniciado por corrupção. Você sai do âmbito estadual, vai para o municipal, lá estão os Crivella, os Queiroz, os Bolsonaro e tudo é normal. Anos seguidos de ausência do poder público, o clima é organizado tomar conta e o que se pode esperar? O pior é a apatia, a insensibilidade, a indiferença da sociedade. esse aqui é o trágio. Esse aqui é o trágio. Eram 600 reais, agora são 300, era para ser 200, vai acabar em dezembro, não importa. mas, olha, ajuda emergencial muito importante para a população carente e para o próprio sistema, porque manteve aí um certo ritmo de consumo. Os partidos estão preocupados que esses 600 reais vai influenciar no voto do eleitor para favorecer a continuidade. Veja, se acha que votam mesmo é por identificação, como dizia aí na terça-feira, votam no igual, não? Votam no igual. Além disso, nós nunca tivemos uma atitude tão passiva dos meios de comunicação como agora. As críticas são recorrentes. Criticam o modo como falem, nunca o que falem. Ah, não deviam ter mandado o jornalista calar a boca. No dia seguinte, não faz pior ainda e como se nada. continua dando manchete, páginas e páginas, minutos e minutos dedicados a promover o governo que está aí. Aí, tem jornalista dizendo que o Guedes está em perigo porque o governo quer mandar as favas das regras do teto. A imprensa continua atuando o Guedes, continua aí, não se pode furar o teto. Fura teto, virou até xingamento lá no planalto. Fura teto. Sai daí, fura teto. Não tem como não furar o teto. Isso aí é uma aberração. A oposição lá no Congresso está tentando juntar força para acabar com esse disparate, essa loucura inventada pelo Temer, que impõe esse teto de gastos maluco. Então, como não tem arrecadação e o dinheiro não dá, isso tudo, segundo eles, então, começa a vender tudo. Faz tempo que estão vendendo tudo. Já pedimos aqui, reiteradamente, estão aqui pedindo socorro, pedindo aí à sociedade que se mobilize em defesa da Petrobras. Agora, já começaram a fatiar o Correio. Daqui a pouco vai o Correio. Quem será a próxima? A Caixa também já vão fatiar, vão começar tirando primeiro as lotéricas, depois vão, até que consigam vender. a Petrobras falta pouco para liquidá-la e, se não houver reação da sociedade, eles vão liquidar. Então, você vê, a situação é muito complicada. é muito complicada. Apoiaram o golpe e a farsa eleitoral, muita gente apoiou ali, sob o pretexto de renovar na política. Precisava renovar, a política estava suja, precisava limpar e renovar. Está aí. Está aí o novo na política. Está aí. Milícias, corrupção desenfreada, 8.500 militares ganhando salário em dobro no governo, desindustrialização e desnacionalização, venda de ativos nacionais, entrega das riquezas naturais, obediência cega aos Estados Unidos em matéria de segurança e em matéria de relações exteriores. Soberania virou sinônimo de vilania. O novo na política é o partido novo criado pelos banqueiros. Amoedo, banqueiros e com o dinheiro do Itaú, do Bradesco, do Santander, de todos os demais bancários. bancaram aí a fundação. Desde os tempos bíblicos, se vocês aí que gostam da Bíblia, o banqueiro é aquele que pratica a usura. Não merece o reino dos céus. O impedimento, a continuidade desse governo de estudo, governo de ocupação, tropas pretorianas a serviço do império. Esse impedimento teria que vir do judiciário. O STF, que é o guardião da Constituição, mais preferiu servir ao pletor, em vez de impor o rigor da lei. Mas, mesmo assim, é preciso garantir que possa haver qualquer tipo de ameaça vindo do STF. Então, para isso servem os amigos. Os novos ministros terão que ser terrivelmente evanglianicos ou alguém com quem se possa tomar seu vejo. em outras palavras, para ser ministro, tem que ser da turma. Incondicional, que não perturbe o andamento do processo. Que processo? Esse aí. Processo de entrega e de submissão. O que é pior, essa submissão. O judiciário, além disso, tem sido responsável pelo clima de insegurança jurídica, desde que patuou com os estrategistas do golpe e da fraude eleitoral. Os supremos juízes que se retiram até o final do mandato serão tristemente lembrados pela história como o pior de todos os tempos. Desmoralizados por aliar-se a golpistas. É triste. É triste, mas é a realidade. Reformar o sistema judiciário é mais uma questão cultural do que institucional. Porque não foram educados nem formados para ser cidadãos de pleno direito e defender os direitos dos cidadãos. Eles só foram formados para garantir privilégios de classe. A famosa propriedade. Propriedade privada é sagrada. Propriedade social é coisa de comunista. Então, está aí. Está aí. Vocês podem ver no Instituto Augusto Boal que ele está aí fazendo, o Instituto está fazendo Feira de Opinião. Você entra lá, assiste a essa última Feira de Opinião. Eles estão rememorando o que foi uma peça feita em 1961, e que foi levada no primeiro congresso de trabalhadores agrícolas, Mutirão e Novo Sol. Mutirão e Novo Sol levado ao teatro um episódio que ocorreu ali em Jales, na fronteira do Rio Paraná, nos anos 50, 60. os grileiros invadindo poceiros. O poceiro tinha lá sua roça e o grileiro planta capim. Então, criou-se aí um tremendo conflito entre plantar capim e cultivar a roça de milho, mandioca, seus porquinhos, para garantir a soberania alimentar do país com uma pequena produção. Então, esse impasse é contado. Vale a pena vocês verem esse episódio da Feira de Opinião. A Feira de Opinião também era uma invenção do Augusto Poal, que ele fazia lá no Teatro da Arena, e agora eles estão fazendo virtual. Bota aí, chama as pessoas para falar o que você pensa do Brasil, o que você quer, o que você espera do Brasil, o que você quer que o Brasil seja. Está muito bom, muito bom. O Poal era um grande criador que nós temos que cultivar, temos que cultivar, saber, conhecer, ver o que era, o que foi foi a reinvenção do teatro aqui no Brasil. Teve uma geração que praticamente inventou o teatro brasileiro, que, assim, se comparava com os melhores teatros do mundo. assim, não é? Então, você tem que acordar esse povo que... muito bom que quem leva, quem fez o arranjo dessa peça do Arena foi o MST, um grupo de sem terras aí no Brasil inteiro, reproduzindo pedaços e pondo na atualidade o que acontece todo dia aí, juiz dando reintegração de posse a grileiros, a gente que, as latifundiárias que têm terra improdutiva e tal, expulsando famílias que estão produzindo alimento. Hoje, o MST com seus assentamentos já é o maior produtor de alimentos orgânicos e do país, não é? Mas se vê que esse outubro se completam dois anos da fraude eleitoral de 2018. Dois anos de retrocesso civilizatório. a oposição ficou abestalhada. Protestos pontuais aqui, acolá, alguns reprimidos, outros não. Mas o que caracteriza aí é a falta de foco tanto dos democratas como da esquerda da falta de foco na atuação dos políticos. Deixou o judiciário à vontade para pactuar com os militares e legalizar o arbítrio. Isso é incrível. como é que mesmo quando o Temer iniciou a desmontagem da CLT impondo a precarização do trabalho e tal, houve nada mais que protestos, declarações. Nenhuma reação para mobilizar a sociedade em defesa dos direitos que custaram séculos de luta dos trabalhadores para conquistar. Então, os petroleiros não conseguem parar a desmontagem e a liquidação da Petrobras sozinhos numa luta que deveria ser de todos. Aí, fala, não, assim, nós vamos, gente, eles não param de desmontar a Petrobras e não tem reação nenhuma. Eles querem que ela seja uma simples empresa, mas não é uma simples empresa que está em jogo. Há muitos anos de pesquisa, de investimento em ciência, tecnologia, que estão jogando no lixo. Petróleo é riqueza que assegura soberania energética, impulsiona o desenvolvimento industrial e ainda produz excedente para exportação. E eles já tinham prometido vender as refinarias, houve aí um embargo, agora o judiciário diz que pode vender as refinarias, os postos Petrobras distribuidoras já foi, Petrobras de gasoduto e oleoduto também já foi, terminais portuários já foram, eles querem que ela fique só ali perfurando o petróleo em concorrência além com empresas que chegaram aí sem investimento nenhum, então explorando e levando o nosso petróleo com isenção de imposto e ainda não paga imposto. Então nós estamos aí em essa campanha, já começou o horário de propaganda eleitoral e tudo mais, serve para isso, a gasolina e o diesel já estão mais caros e vão ficar cada vez mais claros na mão de empresas transnacionais cujo objetivo é exatamente provocar essa sangria tirar o máximo de lucro possível aqui. E o posto e a gasolina fica aí em cada esquina. É problema para uma eleição municipal, não é? então vamos ver se aí esses candidatos a prefeito também entrem nessa campanha em defesa da Petrobras, que é o cotidiano a encarecimento do transporte e encarece também todos os produtos alimentícios, que estão carregados por transporte e transporte que consome petróleo e ainda vamos levar muito tempo para estar transportando tudo isso. Podia estar transportando por trilhos, nunca houve aqui uma política de favorecer os trilhos, sempre se tratou de favorecer os automóveis para consumir petróleo. e desde eles adotaram essa política de consumir petróleo mesmo antes daqui ter a abundância de petróleo que nós temos. O petróleo era 80, 90% importado. Mas é isso aí, como que nós vamos colocar o tema aí da soberania de salvar Petrobras na ordem do dia do município? Temos que elegir aí dos candidatos, você aí que vai receber a visita de um candidato para prefeito pergunta para ele o que você vai fazer aí para para a gasolina não subir? Você vai abaixar o ICMS? Ele não vai abaixar o ICMS da gasolina. E a gasolina vai continuar aumentando, como está aumentando aqui a eletricidade, porque já também são empresas estrangeiras que estão tomando conta da publicidade. e se esse governo continuar aí também a água vai parar na mão da Coca-Cola, da estreia. Nós vamos ter que pagar a água e eu não vou viver para ver vocês pagando até o ar que vão expirar, porque não vai ter país nenhum. Isso aí, gente. Isso aí. eu tô meio pessimista hoje, vamos ver se alguém aqui me vamos ver aqui. Vanessa? Oi, Vanessa. Boa tarde. Paulo está triste, tô triste, tô triste com essa apatia, essa gente que não se sacode. Boa tarde, Paulo, um saludo para ti e a companheira da mesa, Alejandro Che. Vamos ver, é o Jorge que está me passando aí. Vai passando as perguntas aí, Jorge, por favor. Paulo, quantas mortes devemos chegar até o fim desse governo? Ué, faz a conta. Faz a conta, né? Até o fim desse governo vão chegar a 300 mil mortos? Campeões mundiais de mortes pelo Covid. Olha, puta, esse é um país, um país de 300 mil habitantes. Um negócio louco. Nozila, nosso senhor, nossa, o senhor está triste. Animação, Paulo, a gente gosta de ver o senhor contra esses canários. Hoje eu estou triste por causa de vocês, pô. Por que não? Não, não é? O que você acha que poderia ser feito para tornar o SUS? Tem que derrubar esse governo. Qualquer coisa que você queira que funcione, que seja boa, tem que derrubar o governo. O SUS é uma maravilha. mas você vê, até o SUS ia ficar enganando todo mundo, todo mundo aí elogiando. Não, porque o SUS não ia elogiando o SUS. Ninguém percebeu que por trás dessa enganação eles estavam deixando de atender pelo SUS. É terrível. 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 Então, tem que derrubar esse governo aí. Não tem jeito. Trata de convencer os ministros do Supremo que foi uma fraude. Hoje ninguém mais tem dúvida de que foi uma fraude. Trata de convencer os ministros para derrubar o governo. E tem que ser agora, porque se não for agora, com toda essa máquina que eles têm, eles vão ficar 40 anos. Você vai ter que aguentar. Opa, vai ter que aguentar aí 40 anos deles. Alberto, sua suna? Mesmo com os efeitos, com os defeitos, você acha que o SUS é que impediu ter o maior número de mortes pela pandemia da história? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O SUS é que segurou as pontas. Quando o que devia ter sido feito, como eu disse ainda há pouco, era o sistema de emergência mobiliza a população, mobiliza a defesa civil. A gente não tem nem treinamento de defesa civil. Se pega fogo num prédio aí, morre todo mundo, porque não tem a menor noção do que fazer diante de um incêndio. Se pega fogo numa fábrica, morre todo mundo que está lá dentro, porque não tem treinamento de defesa civil. Isso é obrigatório. Em todo o país do mundo, você tem a preparação da defesa civil para as catástrofes, coisas como incêndio, coisas como pandemia. Você vê que coincidência, quando anunciaram que se tornou público que o vírus o vírus tinha sido detetado lá em uma cidade chimeza. Lá em Nova Iorque, a defesa civil estava realizando uma operação de defesa civil contra pandemia. Por coincidência. Então, defesa civil fundamental em caso de tempestade, tem que saber o que fazer, furacão, terremoto, os países que têm terremoto, eu vivi em países que têm terremoto, assim, é treinamento para o que, como você se comportar durante um temblor que começa na terremoto, para evitar o menor número de mortes possível. Diz aí o Alberto Suassuna, pelo mesmo com os defeitos, isso aí já vimos, impediu que tivesse mais, vamos ter, mas com tudo isso nós vamos ter o maior número de mortes da história, porque vai chegar a 300 mil. É só acompanhar o gráfico, não é? Quando estava lá em 50 mil mortos, tal, eu fiz aqui uma demonstração que nós íamos chegar a 100, depois quando chegou a 100, diz que ia chegar a 150, eles não conseguem fazer uma curva ainda, não conseguem. Aí diz o Chuque, o Chuque está me dando força, olha os amaranhados hoje e a vitória na luta amanhã. claro, o Paulo Freire faz muita falta no tratamento com nossos jovens, mas Paulo Freire deixou muitos discípulos, muitos discípulos. Acontece que o tucanato, esses tucanos que ocuparam o poder, acabaram com a educação, a boa educação como projeto, que era de Paulo Freire, Daci Ribeiro, Anísio Teixeira, enfim, todos os nossos pró-homens da educação, o da Arci Ribeiro que explica, a má educação é projeto. Então, Paulo Freire não está no tratamento com os nossos jovens, porque a má educação é projeto, projeto de dominação, tem que criar o maior número de analfabetos funcionais possível. analfabeto funcional aqui já está em 70% da população. É, o povo não lê e não quer se ilustrar. Vamos ver aqui. Paulo Guedes é o grande responsável por esse desastre no nosso país, diz a Ana Laura. Olha, se tira o Paulo Guedes, vai outro banqueiro. O grande responsável pelo desastre é o modelo é o modelo de desenvolvimento, que não é de desenvolvimento, é um modelo de governo de ocupação. O grande responsável pelo desastre é o governo de ocupação. Se tira Bolsonaro, não adianta nada, tira Guedes, não adianta nada. Tirar quantos ministros de educação já teve aí? Um pior que outro. Tiraram o... Agora fizeram um calvinista. Não, mas isso aí é intelectual, foi reitor do Maquete. Pô, é calvinista. Procura no dicionário, vai estudar, vai ver o que que são os calvinistas, e eles são associados, eles têm uma associação, eles se reúnem para discutir os seus projetos de poder. Então, o grande responsável por tudo que nós estamos passando por essa minha tristeza é esse governo de ocupação. a Record cancelou o debate em São Paulo, por favor, o Russomano, ele é um... como é que chama? Uma vedete da Record. Para que ele vai debater com quem? Para que? veja que também o Bolsonaro não participou dos debates, mas teve uma entrevista de uma hora ou mais, sei lá quanto tempo, na Record. A Record é do bispo. Que bispo? Bispo da Iurde, que é isso? ele é o pastor mais rico do mundo. Está lá na revista Ford. Ele é o pastor mais rico do mundo. Os trouxas aí ficam lá dando dízimo, pagando promessas, enfim, é uma loucura. Eles ganham dinheiro por minuto explorando a crença do povo. Lívia, isso aí é uma tristeza. Vamos ver aqui. Paulo, como você faria se estivesse à frente da Rede Club ou de outro veículo da grande mídia? isso só poderia acontecer se houvesse aqui uma revolução. Veja, eu já estive à frente de uma rádio, aqui, a rádio Marconi, Marconi, A Verdade no Ar. Era uma voz contra a ditadura, mas uma rádio dedicada à defesa do movimento sindical, defesa dos trabalhadores. Enfim, tinha nessa rádio essa linha que nós temos aqui, de defesa dos movimentos de libertação, defender, dar voz aos que não têm voz. Essa rádio, claro, não sobrou nenhum prédio, eles destruíram completamente. Eu trabalhei na última hora, esse jornal também não existe. Trabalhei muitos anos no Correio da Manhã, que é um jornal de grande força política no Rio de Janeiro, esse jornal também não existe. Se eu vou trabalhar na Globo, a Globo, sabe o que vai acontecer com a Globo? Desça, desistir, porque acabam com a Globo. como fizeram em todos os meios de comunicação que eu trabalhei aqui, tinha uma posição de defesa da soberania nacional, de defesa da libertação nacional, o sistema acabou com ele. Uma boa ideia, não é? Põe lá eu na frente da Globo, o sistema acaba com a Globo. e vamos ter que inventar outra coisa. O que diz a Luana ao Kimim? Você acha que a venda dos Correios é um desastre, um desastre, uma catástrofe. algum país europeu chegou a privatizar o Correio e sabe o que aconteceu? Voltou a estatizar. Não dá certo. Não dá certo. Você pode ter, digamos assim, concorrente, pode ter empresa privada trabalhando como o Correio, mas você não pode substituir o Correio como empresa pública, como um serviço público. Pode. Isso não existe. Mas, aqui, eles querem acabar, depois que acabar com o Correio, vai chegar a vez da Caixa. Paulo, fale um pouco sobre a produção cultural no Brasil que está invibilizada. Pois, já tem muita coisa para a gente falar sobre a produção cultural. Vou anotar. Vamos fazer aí, chamar aqui o Célio Turino, chamar aí o Silvio Tendler, vai chamar esse pessoal que está fazendo a resistência na área da cultura. O Silvio Tendler está fazendo um trabalho maravilhoso aí em torno do ministro. Como é que chama o ministério? É como se apoderando, é a sociedade se apoderando do Ministério da Cultura, fazendo isso virtualmente, debatendo com as pessoas. O Silvio Tendler, que é nosso assíduo frequentador aqui também, meu amigo, desde sempre. Sigam ele aí, procura o Silvio, o que ele está fazendo. E tem muita coisa acontecendo, principalmente nas periferias, mas nós vamos, já trouxemos aqui algumas pessoas, vamos tratar disso. Vou falar com a Vanessa aí, vamos tratar de agendar mais coisas e cobrir a produção cultural. Eu falei ainda há pouco do Boal, porque é formidável o que o Instituto Boal está fazendo aí, sob a direção da Cecília e do de um dos meninos. Aí, não me lembro, agora, de vez em quando, cabeça de velho é fogo, não é? Sobe assim o nome das pessoas. Comente a fala do Bolsonaro hoje, dizendo que não existe mais lava-jato, porque não existe mais corrupção. ele é a própria corrupção, não é? Veja o que é, o que são esses 8.500 oficiais das Forças Armadas ganhando salário em dobro. São 8.500 corruptos. não é? Nunca o que é? E? Como é? Uma pergunta que rola por aí, não é? que deu os 90 mil do Queiroz, não é? O que é isso? Como acabou a corrupção, eles são, nunca houve tanta corrupção como hoje. Basta ver a conversa, como eles se tratam, como eles falam, como tudo é arranjo para manter o status quo, para manter as modomias, para manter nada. aumento o seu próprio sono, o seu próprio salário, enfim. Quando teremos o Boulos invadindo o Diálogo do Sul, olha aí, eu já convidei esse cara várias vezes, eu trouxe a Irundina, eu já trouxe em Cozumar de uma vez, a Irundina, mas o Boulos está difícil, ele seguramente tem uma agenda muito recheada, mas nós vamos conseguir, nós vamos conseguir trazer o Boulos aqui, com certeza. Selma Pinheiro, oi Selma, o país nunca foi tão mal administrado como agora, quem conseguir resolver o furo do mundo que virou o Brasil será enaltecido por todos os brasileiros. Olha, resolver isso vai requerer tempo, viu? Vai requerer tempo, vai requerer muito empenho, muita inteligência, muita educação, nós vamos resolver isso, se conseguirmos formar uma geração fora disso aí, formar mais de uma geração de Paulo Freire, aí a gente vai conseguir. Olha aí, o Luiz Lone, boa tarde, eu gostaria de agradecer a equipe que me ajudou a resolver o problema do boleto e voltei a ser, assim, um assinante. Muito obrigado, Luiz, nós precisamos de gente como você que nos ajude a manter esse projeto. Alberto, você acha que o real pode ser desvalorizado tanto? Olha, isso aí não, eu não me meto nessa seara de adivinhação, o real está desvalorizado, está, e favorece unicamente os exportadores que estão ficando aí cada vez mais ricos, né? O Brasil acaba de bater mais um recorde de exportação de açúcar, esse ano exportou mais açúcar do que o ano passado, aí bateu o novo recorde, já está batendo o recorde de exportação de soja, recorde de exportação de minério e recorde de exportação de exportação primários, sem nenhum valor agregado. A gente tinha uma indústria petroquímica que agregava valor ao petróleo, não tem mais, mas diga lá o que foi, tinha uma pergunta aí, Selma, a realidade não aponta muitos caminhos, os leios ficam andando em círculos, esperando uma luz no fim do túnel, dos poucos progressistas que ainda podem tomar uma decisão. Nós temos muita gente capaz, né? A maioria dos que precisam dos seiscentos nem sabem lutar por isso ou sentem receio de perder ao se revelarem, como se fosse uma chance não um direito, estão fragilizados. É isso, Selma, então sim, estamos todos fragilizados com essa psicose. Paulo, diz a Lúcia Mari Ramos, só para constar entrei em contato com o Jorge por e-mail e regularizei minha assinatura. força para Bicho e Vanessa. É isso aí, muito obrigado, companheira, amiga, estamos chegando ao final, né? Eu agradeço a todas e todos essas que finalmente resolveram colaborar com a gente e sigam esse exemplo porque realmente a situação não está boa do ponto de vista do suporte financeiro do nosso projeto, precisamos da ajuda de todos. fiquem com o Diálogo do Sul, curtam esse vídeo, ele fica permanente lá no YouTube, não é? Chama aí o pessoal para ver o vídeo, agora pode inclusive também colaborar com a gente aí através do YouTube, acho que a Vanessa já explicou isso para vocês e fica aí com a propaganda do meu livro para terminar, tá bom? Tchau, tchau, até terça-feira, a não ser que aconteça algo que nos provoque uma extra. Até hoje! Propaganda do meu livro Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.